Como é que o Sporting chega a este jogo depois de ter empatado na última jornada? Parece-me que o Sporting chega com muita vontade de vencer e com necessidade também de conquistar os 3 pontos, depois de um resultado menos positivo em casa com o Rio Ave e na lógica do futebol costuma-se dizer que seria importante jogar logo no dia seguinte. Isso é humanamente impossível no futebol e, portanto, quanto mais cedo o Sporting tivesse a oportunidade de jogar melhor, vai fazê-lo este sábado num campo tradicionalmente complicado. Há dúvidas sempre naturais no estádio da Chopana, se é que o nevoeiro vai ou não permitir, se é que também o estado do tempo poderá permitir a realização do jogo de uma forma normal, são tudo dúvidas que só perto da hora de jogo se poderão dissipar. Quanto ao duelo, parece-me que, apesar de Jorge Jesus ter muitas dificuldades para formar um onzo, sobretudo ao nível da defesa onde tem muitos problemas, um pouco à imagem dos rivais portistas e benfiquistas que também na defesa andam ali um bocado confusos, devido a lesões e castigos, Jorge Jesus também se tem debatido com isso. Mas, de qualquer dos modos, parece-me que há uma equipa que vai aparecer na Chopana super motivada e a tentar conquistar os três pontos, porque o campeonato está, como se diz, na gira e rasgadinho e agora qualquer ponto perdido poderá ser fatal na luta do título. Quando entrar em campo já se saberá o resultado do clássico, portanto, isso poderá ter alguma influência? Dentro daquilo que Jorge Jesus vem dizendo ao longo desta temporada que está em Alvalade e também recuando um pouco ao discurso que era de Jorge Jesus enquanto técnico do Benfica, isso não pesa na cabeça dos jogadores. Ele diz que são atletas altamente competitivos, são atletas que estão super preparados para estas condicionantes, se lhe quisermos chamar assim, e creio que o resultado não terá influência porque o Sporting vai entrar sempre pressionado, terá sempre de vencer de modo a alargar distâncias na frente e, neste caso, a não perder o comboio da frente. E em relação ao Nacional, o que é que poderá esperar aqui deste jogo? Este Nacional poderá ser uma caixinha de surpresas. O Nacional anda arredado daqueles que são os lugares que habitualmente é candidato, que são os lugares europeus. A nível pessoal tenho estranhado muito porque, daquilo que conheço do professor Manuel Machado, e em virtude de muitas mudanças que as suas equipas por norma têm na pré-temporada, ele não costuma começar bem a época, mas a pouco e pouco, e utilizando uma linguagem do técnico do Futebol Clube de Porto, passo a passo, ele vai fazendo o seu caminho. Esta temporada isso não tenha acontecido, mas parece-me que está aqui uma bela janela de oportunidade para a formação do professor Manuel Machado vencer, afastar-se dos lugares de despromoção que eles andam lá perto e será importante também para o Nacional sair, porque o Nacional é uma equipa com bons jogadores, é uma equipa de futebol atrativo, atacante. Não é uma formação que pratica aquele futebol de vertigem, mas é um futebol mais pensado, um futebol inteligente, porque há imagem do seu treinador que gosta que as equipas defendam bem e ataquem bem, não em loucuras. Isso não tem acontecido esta temporada, o Nacional também tem pecado muito no momento da finalização, na definição do último passo, e portanto, será por aqui que tudo se vai jogar, mas parece-me que o ponto-chave para a equipa do Nacional da Madeira será mesmo a janela de oportunidade que se abre aqui. E depois podemos também aqui chamar à recordação, à memória, os pequenos desaguisados que Manuel Machado já teve com Jorge Jesus, entretanto foram ultrapassados, são dois senadores do futebol português, dois cavalheiros que já ultrapassaram esses problemas, mas, e quase como na nossa vida, tendemos sempre a tentar vencer o amigo, ou aquele que não foi tão amigo ultimamente. E portanto, por aí também terá uma lógica positiva, quer de Jorge Jesus, quer também do professor Manuel Machado, para tentarem os três pontos.